E aí galera monstro, como é que cês tão? Bom galera, vim trazer mais um vídeo dessa vez, um vídeo apresentando o inventário dos inscritos. E bom galera, hoje temos 3 inscritos aqui no canal que comentou no meu perfil da Steam que queria que eu avaliasse o inventário deles. Avaliasse não, desse uma olhada e fizesse um vídeo falando do inventário deles. Bom galera, se você quer aparecer no próximo vídeo, comenta lá na minha Steam que eu tô fazendo por ordem. Então você pode ser o próximo, comenta lá que o link tá aqui embaixo da minha Steam. Dá uma comentada lá e você pode ser o próximo a aparecer neste vídeo. Bom galera, tamo aqui no inventário do Lucas Stella. Bom galera, tá pra ver que o inventário dele é muito top. Como assim? Tem muitas skins caras e tem muitas skins bonitas. Bom, começando com essa MAC-10 que é muito top, pouco usada. Tem esse M4 Imperador testado em campo, muito bonita também. Ele tem uma USP vítima confirmada testada em campo que tava na 228 reais. Olha que absurdo galera, essa USP. Já consegui pagar 90 reais numa testada em campo há um pouco tempo atrás. 98, uma pouco usada que eu paguei, juro pra vocês. Ele tem uma Neonoyer pouco usada que vale 200 reais. Ele tem essa P250 que é nível oculto, muito bonita também. Ele tem uma AK Imperatriz testada em campo. Caramba galera. Ele tem uma Desert testada em campo. Aquela vermelha que foi lançada há pouco tempo atrás também. Muito, muito massa. Claro galera, sem falar das outras skins né. 13 reais essa aqui é P90 Zemoff 36. Ele tem uma PV Bison de 18. Ele tem uma 5-7 de 31. E é isso galera, ele tem muita e muita skin. Vamos ver na segunda página que ele tem. E na segunda página continua galera. Ele tem uma MP7 Patrocínios. Ele tem uma UMP 7 Primitivo. Atualmente é a UMP que eu tô usando também. Ele tem uma Glock Elemental de Água pouco usada. E tem uma música aqui também. Pena que não é stat track, mas é uma música. Bom galera, vamos ver o preço. Quanto que tá valendo o preço dele? Bom, esse vai ser o preço de skin que vai aparecer aqui. E aqui vai ser o preço da Steam que tá aparecendo aqui embaixo. Que é o mais aproximado da Steam. Então, vamos ver. Bom aí galera, a dica pra vocês de inventário é de 1.200 praticamente. 1.188. Bom, na minha opinião eu não teria essas skins. Eu teria uma faca. Porque eu curto muito jogar de faca. Por mais que seja uma faca mais simples. Igual vocês viram. Eu tô com uma facinha simples lá. Mas é muito bacana também você ter todas essas skins. Igual essa AK, SM4 e tudo mais. Mas eu teria uma faca ao invés de muitas skins dessas ser tão cara. Mas o inventário dele tá sensacional galera. Tem muita skin. Sem dúvida eu queria ter inventário desse. M4 do Imperador, AK Imperatriz. Vígima confirmada. Alpineonor. Tá sensacional o inventário dele. Não tem nem o que falar. E tá muito, muito top mesmo. Bom galera. Tô aqui na Steam do... E o... Wittron. Wittron. Sei lá se é isso que fala. E vamos dar uma analisada no inventário dele. Ver qual que é as skins. Já tinha uma prévia ali. E vamos dar uma olhada aqui. Bom galera. Ele tem uma AK Pontos e Desordem. De estado em campo. Que tem um nome aqui também. E tem quatro adesivos. Três Rang. E um dos Ipex. Ele tem uma M4 um pouco usada. Da M malvado. Ou seja. Ele gosta muito de AK. Ele joga mais AK do que de M4. Ele tem uma Alp Phobos. Com quatro adesivos. Do Yuri. Do Shand. Do Yell. E da INTZ. Ele tem algumas caixas galera. Que talvez valem um pouco. E aqui galera. Ele tem uma Desert. E... Uma M249. Uma Mag7. Bom galera. Não é um inventário que diga assim. Top, top, top. Aqui também tem uma Glock Legião. Beia desgastada. Mas um inventário. Tipo como eu vou dizer. Básico. Onde tem somente as skins que ele precisa. AK. M4. Alp. Ali atrás eu vi uma Glock. Glock aqui. Eu só não achei uma USP até agora galera. Eu acho que ele não tem até uma... Não tem uma USP. Uma Desert ali. Como vocês viram também. A UMP dele é muito bonito também. UMP Exposição. Então vamos dar um negador no preço. Pra ver quanto que tá valendo em média. Vamos lá na em média na Steam. Tá valendo R$200 esse inventário aí. Quer ter um inventário de R$200 na Steam. E não quer seguir os meus conselhos dos meus vídeos. Tá aqui pra vocês. É... Um inventário mais aleatório. Mais random. E não foi eu que montei. Não foi com as skins da minha escolha. E sim umas skins do pessoal. Umas skins dos inscritos. Que tão jogando aí diariamente no competitivo. Então essa é a dica para vocês. Ele optou por uma AK mais cara. Uma M4 mais barata. Uma AWP que talvez ele não jogue. A USP tá aqui. Que eu tanto falei que ele precisava tá aqui. E bom galera. Vamos pro último inventário de hoje. É o inventário do Padawan. Pedro Luiz. De BH. Então vamos dar uma olhada. O que que ele espera por nós. Bom galera. Cheguei no inventário dele. E vamos dar uma olhada aqui. Bom. Ele tem uma Desert VLT. Testada em campo. A AK dele é a Capadão galera. Só que ele colocou quatro adesivos. Do Koffing. Do Taco do Fur. E um adesivo da nova operação. Ele tem uma Glock também. Tem uma P250. Ele tem essa UMP. Que é muito muito bacana mesmo. Tem essa AWP Arteries. Com adesivo da nova operação. Provavelmente deve ser no Scope. E bom. Galera. Na minha opinião. Eu acho que ele joga de AWP. Tipo. Ele joga bastante de AWP. Ou seja. Porque ele não ligou muito pra AK nem pra M4. Tipo. As pistas dele também não deu muita atenção. Ou seja. O que ele deu atenção foi pra Submetralhadora. E pra AWP. São as duas skins mais caras dele. E as duas skins melhores. Mais bonitas. Digamos assim. Mas. Digo eu. Que ele usa mais a AWP. Junto com uma Desert Eagle. Bom galera. O inventário dele. Tá tipo. Um inventário pra quem. Realmente joga só com uma arma. Um exemplo. Se você joga só de AWP. Compensa você ir lá. Comprar uma AWP. Comprar uma USP. Uma Glock. E sei lá. Uma Desert. Ou uma P250. E acabou. Porque você não vai usar todas as outras skins. Você acaba usando somente a AWP. E as pistols. Sabe. Então. Mas basicamente. Essa é a ideia que ele teve. E acredito que fica muito legal. Porque você economiza muito. E investe em umas skins. Muito. Muito legais. Então vamos dar uma olhada aqui. Quanto que tá valendo. Esse inventário na Steam. Bom galera. Esse inventário na Steam. Tá valendo R$45. Ou seja. Ele colocou R$50 na Steam. Conseguiu montar esse inventário aí. Digamos que deu R$50. Para arredondar tudo. E a dica para vocês. Que se você joga de AWP. Ou você se joga de rifle. Também dá para vocês pegarem dois rifles. O valor dessa AWP. E dessa AWP. Vocês conseguem pegar uma AK. E uma M4. Legais. E AWP. Vocês podem achar. Por última opção. E bom galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser aparecer. Neste vídeo. Comenta na minha Steam lá. Alguma coisa. Que eu clico no seu perfil. Entro. E dou uma analisada no seu inventário. Dou uma olhada lá. E vejo o que eu acho. Na minha opinião. Bom é isso galera. Muito obrigado por me assistir. E é nóis. Valeu. Falou. Fui.